Olá, boa tarde, meu nome é Gilberto, sou aluno Voito da plataforma Voito e eu vim aqui dar meu depoimento sobre o curso MS Excel Master 2.0. Bom, eu concluí o curso esse mês, foi bastante didático o curso, bem proveitoso, os professores conseguem transmitir aquilo que é apresentado no início do curso, o escopo do curso. Consegui ter um bom aproveitamento, hoje eu tenho uma visão diferente da ferramenta Excel, consigo criar novas soluções dinâmicas e de uma maneira geral trouxe bastante conhecimento para mim, trouxe bastante aprimoramento numa ferramenta hoje muito utilizada no mercado de trabalho. Super recomendo o curso, bem dinâmico, os professores possuem, os vídeos são de extrema qualidade, são rápidos e objetivos, transmitem a qualidade do ensino, transmite o conhecimento de forma rápida e segura. Então, esse foi o meu depoimento, um forte abraço para todos vocês.